Eu saio de bossa, eu sou quem eu sou, eu saio da fossa, xingando em nagô. Você que ouve e não fala, você que olha e não vê, eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender. Na tonga da milonga do caburetê, na tonga da mironga do caburetê. Na tonga da milonga do caburetê, eu caio de bossa, eu sou quem eu sou, eu saio da fossa, xingando em nagô. Você que lê e não sabe, você que reza e não crê, você que entra e não cabe, Você vai ter que me ver, na tonga da milonga do caburetê. Na tonga da milonga do caburetê. Você que fuma e não traga, e que não paga pra ver, vou lhe rogar uma praga, eu vou é mandar você. Pra tonga da milonga do caburetê, pra tonga da milonga do caburetê. Pra tonga da milonga do caburetê, pra tonga da milonga do caburetê.